E os dados do emprego no mês de janeiro são assunto para o comentário do professor Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a geração de empregos no mês de janeiro de 2022. E para tratar de um tema tão importante para toda a sociedade brasileira, nós preparamos uma arte com o apoio da nossa equipe de produção. Para você, telespectador, saber o que está acontecendo na área de geração de empregos. Então, em janeiro nós tivemos um saldo positivo de mais de 155 mil vagas geradas. Fruto de em torno de 1 milhão e 800 mil contratações e em torno de 1 milhão e 600 mil demissões. Bom, o destaque foi o setor de serviços, onde houve mais de 100 mil contratações, cerca de 3 quartos das contratações gerais da economia. Seguido pela indústria com 51 mil novos postos gerados. O que demonstra a retomada econômica que está acontecendo também no setor industrial. Lembrando que esse setor teve um desempenho muito bom no ano passado, com um crescimento acima do esperado de 4 mil por cento. Dentro da indústria se destaca a construção civil, que foi responsável por 70% dos empregos gerados, com em torno de 36 mil e 800 vagas. E em seguida nós tivemos então o setor agropecuário, que gerou 25 mil novas vagas. O único setor a ter um desempenho negativo foi o comércio, pelo fato, muito simples, de que janeiro é um mês de demissões no setor de varejo, em função das contratações que aconteceram no final do ano para o Natal, que é um dos meses mais importantes para o setor de varejo. E em janeiro são feitas as grandes liquidações e também as demissões dos trabalhadores, que não irão permanecer ao longo do ano seguinte. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.